Um sorriso no rosto e vozes que encantam. Esse é o primeiro encontro de corais da terceira idade. Aqui só pessoas que já tem muitas histórias para contar. No currículo da Dona Maria, 15 anos de muita música. É muito bom, muito divertido, a gente se distrai, a gente sai de casa e é isso aqui, né? E é cantando que esses jovens experientes encontraram um motivo para ficar de bem com a vida. É maravilhoso, maravilhoso mesmo, participar do coral, conhecer pessoas novas, as amigas, né? A gente se ajudar e ajudar as outras, é muito maravilhoso. Mas quando fala em apresentação, como fica o coração, Dona Linda Alva? A iniciativa reuniu três corais, momento de pôr em prática tudo o que aprenderam. E a gente está com toda essa estrutura, né? Para trabalhar com os idosos, tecnicamente mesmo, né? As técnicas vocais, trabalhar a voz, a gente sabe que é bem... É complicado, né? É complicado, mas não é possível, eles têm potencial. E no fim, teve até uma palhinha. É demais, né? E bota a gente para cima, coloca a gente com mais ânimo, com mais vontade de viver. E aí E aí E aí